Oi, seguimores. Eu tô aqui, na verdade, pra poder falar que eu mantenho meu grúteo rígido porque, sim, subo essa quantidade de escada de merda que eu tenho que subir essa porra todos os dias. Então, você vai mantendo o grúteo duro e vai subindo. Vai mantendo o grúteo duro. Ah! Nunca mais vi você subindo essas escadas. E eu nunca mais vi você tomando conta da tua vida. Daqui a pouco, seguimores, eu vou apresentar pra vocês a minha série de cardio. Porra! Corre, quer tiro, porra? Não, não, não! Corre, porra! Corre, porra! Corre! Abaça, mãe! Pronto, já fiz minha série de cardio, tá entregue. Porque bala perdida é assim, se não mata, emagrece. Ô, graça, Jamile me falou que você tá bombando no Instagram vários seguidores atrás de você, hein? É, há muito tempo, há muito tempo, meu querido, que não tem ninguém bombando atrás de mim. Tá bom? Oi, mãe. Oi, querida. Tô me amarrando em vez do teu trabalho aí novo, né? De influencer, maneiro, brô. Gratidão, muito obrigado. Legal que, pô, tão dando espaço pros velhos, né? Na internet. Como é que é? Quer abrir aqui o espaço que eu vou abrir em você, palhaça? É isso, vai me tratar desse jeito? Desculpa. Pô, tô trabalhando aí, mó tempão pra consertar esse troço aí, entendeu? Não te vejo há mó tempão, tô com saudade de você. Engraçado que eu não consigo sentir tua falta, porque não para de chegar a roupa tua na máquina da minha palavra. Agora que eu tô trabalhando muito no funicular, ele pifou, sabia? Tô tentando dar um conserto nele, já já ele vai funcionar. Olha só, ô Marraia, tu tá precisando de uma chave de fenda? Olha, eu vou te falar, caralho, que de fenda eu entendo bastante, entendeu? Eu já abri várias ali, ó. É, mas se tu precisar de uma ferramenta boa, tamo aí. Aonde que tá essa ferramenta boa? Porque quando foi usar comigo, não funcionou. Que isso, Bruno? Vocês se pegaram? Uma vez aí. É, mas isso não foi há muito tempo. Olha, Marraia, mas é a coisa mais fofa é o canário nu. Porque ele tem muita penuge, então tu não vê nem o bico do periquito. É muito bonitinho, é muito bonitinho. Eu acho que eu tenho que ir pra cá, tia. É, fica com Deus, viu, gente? Tá com Deus. Tudo de bom, tá? Eu vou lá falando com meus sigmores, porque... Ah, inclusive agora a gente vai começar a série da inspiração, inspiração. Quando eu vou passar aqui nesse lixão, aí eu puxo, seguro a... Agora eu expiro, é por aí, viu, sigmores? Ah, isso é o que eu falei, né? Agora a gente tá indo pro pós-treino, que eu vou tomar meu shake, na verdade que é em forma de escondidinho de carne, porque é bem, bem escondidinho, mesmo que a carne a gente não acha. A gente até vê, tá vendo? É por aí. Inclusive fazendo coisas de... Se a gente quiser um escondidinho light também, a gente pode comer um escondidinho de rabada. Rabada eu acho que é baratinho. Tá bom? A sorrir eu pretendo levar A vida foi chorando Eu vi a mocidade perdida Gracinha, meu amor... Que lindo a mocidade perdida aqui. Oi! Amor, eu ouvi direito. Eu vou comer a sua rabada gostosa hoje, amor. Nem que tu tivesse com muito apetite, tu ia conseguir dar conta da minha rabada. Por quê? Tá bom, querido? Porque a carne está caríssima e não tem como comer, tá bom? Carne está cara, hoje em dia a gente não tá nem mais usando fio dental. Ah, para com... Tá de graça comigo? Vai me deixar aqui na vontade, é isso? De vontade, querido. Carne no dente hoje em dia é ostentação, porra. Ah, não me deixa na vontade não, meu amor. Pelo amor de Deus. De vontade. Deixa eu fazer um carinho nesse peitinho. Ah, peitinho, porra. Deixa eu rosquear. Ah, que vai rosquear, porra. Rosquear um pouquinho. De nada adianta, tu mexe, mexe, mexe. Na hora que eu fico com coisa, tu não faz porra nenhuma. Olha aqui, eu vou te falar uma parada. Essa casa tá sem comida, porque você ao invés de arranjar um trabalho, faça o dia inteiro nesse celular. A verdade é, se eu vou falar na lata mesmo. Então tu fala. Eu falo na lata. Eu falo na lata inteiro com essa porra pendurada sem funcionar. Isso, o que que adianta? Porra, isso é big bag, porra. Toca, 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 toca. Porra. Não fala assim comigo, amor. Ah, que não fala é o cacete.